Mequê, mequê, tudo piche? Olhem só, hoje vamos ir no mercado e comprar comida para casa. Abastecer, porque aqui não tem nada. Só tem isso e isso. Então vamos ir para o mercado e comprar, comprar do mês. Ou não, talvez fazer da semana. Do mês ou da semana? Ah, do mês. Do mês, um pouquinho da semana. É que tem coisa que não dá para comprar para o mês inteiro. Eu não sei por quê. Eu estava gostando de gravar esse formato de vídeo, mostrar a minha vida aqui. Porque é um formato sempre que eu faz, que eu fiz e estava com saudade de fazer. E eu nem com o formato que me faz aparecer mais no canal. Então vocês vão ter muito vídeo a falar sobre a minha rotina. Chegamos no Atacadão. Aê, trajado. Tá fraco, hein? E tá fraco. Você sabe o que é isso? Bomba. Bomba, só foda. Já estamos aqui dentro. Vamos primeiro, essa é a sessão de bebidas. Então vamos primeiro tirar as coisas que é de bebê. Coisa de bebê, fralda, mamadeira. Não podemos esquecer que o Batista só pode tomar... Eu só posso tomar... Bebida zero. É, eu só posso tomar bebida zero. Pega aí. Coisa zero. Vou precisar pegar água. Agora vamos para o lado mais interessante, que é o lado realmente que nós gostamos. Mais comida. Bom, seria bom se tivesse um pacote menor. A gente já tem um arroz do tipo 1, do tipo normal, tá ligado? Lá em casa, um pacote pequeno. Se tivesse um pacote menor desse aqui, a gente teria dois tipos de arroz em casa. O arroz oriental e o arroz convencional. Outra já, né? Hum. Você deu essa informação toda mais quente e pergunta... Meu Deus! É o vegeta? Eu preciso de recomendação de arroz. Eu não sei qual é o melhor, qual é o pior. Vamos tirar esse? Pode ser. Tá, vamos tirar esse aqui. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Arroz branco? Pode branco. Fazer arroz aí, você quer fazer a propaganda dele? Quem? Vamos, are! Que porra é esse? Pegar feijão carioca. Não tem panela de pressão, hein? Tirar da panela de pressão pra fazer feijão. É, né? Tá. Estamos na área de leite. Podemos ter que comprar leite, porque faz bem também pra mim. Tiro camaromba. Olha aí. Precisa treinar, seu frango. Ai, não consegue tirar. Estava colando a caixa uma na outra. Aí sim, Trajano. Nós já temos isso aqui no carrinho, mas eu vim parar de biscoito, porque eu tenho que comer algumas coisinhas, porque eu tenho saudade de comer. Sei que não está na dieta, mas segundo o papai, careri, sábado e domingo eu posso comer algo que foja um pouquinho da dieta. Então eu vou tirar a bolacha. Olha, essa aqui é água e sal, né? Que você gosta. Essa é boa? Acho que é. Você acha ou é boa, Trajano? É boa pra caramba. Me convence que a bolacha é boa. Essa bolacha foi comida por todos os brasileiros. Inclusive, ela tem o estilo, ó. A marca de biscoitos número um no Brasil. Então vai ser essa a bolacha, Trajano. Que você, assim como essa marca aqui, também é o número um no Brasil em nossos corações. Trato feito. Segundo o especialista Trajano, esse aqui é o melhor molho de tomate do Brasil. Tá bom levar esse. Se eu não gostar, depois você me devolve com pizza. Sabe por que esse é o bom? Por quê? Porque tem até uma musiquinha. Qual música? Por marola, por marola. Bobio tomou nas bolas. Segundo a recomendação de algumas pessoas, eu vou levar esse atum. Eu tenho que levar atum, porque eu tenho que comer atum com massa. É muito bom. Eu recomendo. É, segundo o Cariri, é bom. Tá Trajano? Macarrão. Agora vamos aqui pegar massa, que é algo também que eu gosto muito de comer. Eu como muito facilmente. Diferente do arroz, que o arroz não me entra muito bem, porque já saturou. Então qual é a melhor massa, Trajano? Então, uma coisa que eu reparei... É que você come bastante espaguete, né? Você não come muito outro tipo de massa, tipo macarrão para o gosto, ou outro tipo de macarrão. Você prefere talharinha? Eu gosto de massa de tubo. Vem amassar meu tubo. Não, nem sabe. Pra quem é angulano sabe da massa que eu tô a falar, tem essa massa aqui que é massa de tubo, e tem aquelas espaguete. Isso! Ixi! Desculpa! Caralho! Eu sempre quebro minha perna aqui. Meu! Caralho! Também parece uma girafa. Ah, eu gosto dessa massa aqui. Ela tem uma massa chamada massa Renata. Aqui tem? Tem também. E é boa. A Adria é amiga da Renata. É amiga da Renata? É. Ah, então vamos pegar a Adria. O pessoal do seu canal vai me achar frito, porque eu não como essa massa, né? Porque ela vai ovos. Aí eu vou pegar um macarrão sem ovos. Tá, você pega e você paga. Isso aqui não vai ovos. Por que não vai ovos? Porque é uma massa grano duro. Noites de cinema. Nossa, mano. Isso tem que ter. Estamos raro de tempero. Tempero é importante. O Trajano é muito bom em entender que tempero, e ele entende muito bem. Qual é o melhor tempero, Trajano? Depende pro quê, né? Ó, a gente tem que pegar... Ouro é mega. Depende por quê? Folha de louro. Folha de louro é importante. Pra não dar cheiro. Isso aqui, não pra cozinhar necessariamente, mas pra muitas outras coisas em casa, como, por exemplo, limpeza, isso aqui é incrível. Chimichurri também é bom. Chimichurri é gostoso. É aquela música lá? Baby, I'm gonna be in the zoo. 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 Estamos aqui no mercado. Encontrei um senhor aqui. Ele tá reclamando o preço do azeite. E eu não sei... O que que tá se passando, senhor? É um absurdo. Olha o preço disso aqui. 32 reais. Poucos anos atrás, isso aqui custava o quê? 20 reais. 18 reais. Tem que fazer o quê pra melhorar? Baixar o preço aí. Falar pro gerente aí, gerente. É, com fogo. Estamos aqui na área de limpeza. Aqui não é a área de limpeza. Aqui na área de limpeza? Não, isso aqui é utensílios, olha. Entendido. Sabe o que a gente tava precisando? Um negócio pra colocar talher na gaveta. Ah, vamos... Isso. Que é tipo um porta-talher, né? Eu comia muito esse ovo aqui, mas eu descobri que o ovo branco tem mais espermatozão. Eu vou tirar o caipira mesmo. Eu gosto mais do caipira. Quanto é que tá o ovo? Tá 26,90. Quê? Mano, como 20 ovos? Tá 26, viado. Não, mas não é ovo caipira? Vamos ver um vento de ovo. Chegamos em casa agora. As compras todas já estão aqui. E quanto é que deu a compra, viu? Ah, essa parte do vídeo, editor, não falou o valor pra vocês comentarem aqui mais ou menos quanto é que deu a compra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. O próximo vídeo talvez vai ser eu cozinhar, porque agora que eu tô a cozinhar, e vale o cheio. Ô, Batista, mas você cozinha como eu cozinho? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like, cheiram aqui no canal. Quero mandar um abraço pro Brasil, Angola, Santo Meio Príncipe, Portugal, Cabo Verde, Moçambique. Até amanhã. Guiné-Bissau. Guiné-Bissau também. Você lembra sempre da Guiné-Bissau, né? Eu também. Até amanhã. Falou! Tchau, tchau.